Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Essa aqui é uma aula de aquecimento para o Atalhos do Inglês. O evento que nós vamos fazer daqui a exatamente dois dias. Começa na segunda-feira. Eu vou mostrar para você o método capaz de fazer qualquer ser humano aprender inglês em apenas um ano. E não importa se você está começando do nível zero, se você já tem alguma experiência com o idioma, se você tem 40, 50, 60 anos de idade, com o método natural, qualquer pessoa é capaz de aprender inglês em apenas um ano. O evento já será na semana que vem, vai ser de graça, as aulas vão ser gravadas e você vai poder achar em qualquer momento do seu dia. Se você quer participar e ainda não fez a sua inscrição, digite a palavra evento aqui nos comentários que eu vou enviar o link para você fazer a sua inscrição. E na semana que vem nós vamos dar o seu primeiro passo rumo à fluência no inglês. Estou vendo a minha aluna Pathy, já está aqui. A Pathy eu já chamo de aluna já, porque já me acompanha há tanto tempo. Já está aqui dizendo, hi Rafa, fala Pathy. A Lu Sampaio, minha aluna da turma New York, perdão, da turma Los Angeles, está aqui. E já mandando o seu... Ainda não mandou, ainda não estou vendo o hello dela aqui. O Joelson mandou o evento para receber o link, a Silvia também. Na aula de hoje nós vamos fazer inglês com música. Eu trouxe aqui para você a música Tainted Love, da banda... Deixa eu ver qual é o nome da banda mesmo. Soft Cell, alright? Talvez não seja uma música tão famosa assim, mas é uma música bem legal. Está bem popular e tocando bastante no rádio ultimamente. Então nós vamos ouvir essa música aqui. E eu vou explicar toda a letra para você. Lembrando que faltam dois dias para o nosso evento. Ao total foram quase 40 lives que nós fizemos nas duas últimas semanas para deixar você preparado no clima para o nosso evento. Então a grande hora está chegando. Estou muito animado e quero ver todos vocês comigo nas aulas do evento. Eu quero lembrar que nós vamos sortear uma bolsa de estudos para o meu curso completo, para o English Nanostop. E para você participar, você precisa estar presente nas três aulas. Você precisa assistir as aulas que são gravadas. Você precisa assistir as três aulas com a atenção. Porque em cada uma dessas três aulas, eu vou liberar uma palavra-chave. Vai aparecer uma palavra na tela que você precisa anotar no seu caderno. Ao final da aula, vai ter um quiz para você responder. E nesse quiz, você vai responder algumas perguntas. Entre elas, vai estar qual é a palavra-chave da aula número 1. Você precisa escrever lá a palavra-chave. Isso vai acontecer nas três aulas do evento. Então você precisa saber quais são as três palavras-chave e responder três quizzes, um de cada aula. E aí sim você vai poder participar do sorteio da bolsa de estudos. Vai ser apenas uma bolsa sorteada e você pode ser o ganhador e ter acesso ao meu curso completo gratuitamente. E aí, no domingo que vem, não amanhã, no outro domingo, nós vamos fazer o sorteio ao vivo. Para ganhar, você precisa estar presente na aula do sorteio. Você precisa estar presente e precisa ter assistido as três aulas do evento. Beleza? Então essas são as condições para você participar. Se você assistir as três aulas, responder os três quizzes e na hora do sorteio você ganhar e não estiver ao vivo, você não vai receber a bolsa. Vai ser passada para outra pessoa. Nós vamos sortear outra pessoa. Então você precisa estar ao vivo comigo na hora do sorteio e precisa estar ligeiro. Na hora que eu falar, ó, fulano ganhou, você está aí? Você precisa responder logo. Se demorar, aí já era, eu vou acabar passando a bolsa para outra pessoa. Combinado? Então não perca, ó, você tem um evento todinho gratuito comigo na semana que vem que vai ser o seu primeiro passo rumo à fluência e além disso você ainda pode ganhar a bolsa para o curso completo, né? Então fique atento às aulas do nosso evento. Vamos lá? O nome dessa música é Tainted Love, que significa amor estragado. Então tainted é uma outra forma de dizer estragado. A primeira frase que ele vai dizer vai ser Sometimes I feel... Eu vou sempre falar de duas em duas, tá? Porque a música é um pouquinho rápida, então nós vamos pausar menos dessa forma. Sometimes I feel... I've got to run away. Vamos ouvir? Quem estiver chegando agora, como o Robson, já chegou aqui. Hello everybody! Hi teacher! Quem chegar agora, manda o seu hello nos comentários e não esquece de dar like na live. Vamos lá, vamos ouvir essa música aqui e aí vocês me dizem se vocês gostam dela ou não. Sometimes I feel I've got to run away. Alright? Então ele diz, ó... Sometimes I feel I've got to run away. Às vezes eu sinto. Sometimes é às vezes. I feel é o verbo eu sinto. Lembra aí de pegar o seu caderninho de inglês, vai anotando as coisas novas que você está aprendendo porque você vai precisar. I've got to run away. Que eu tenho que fugir. So, I've got to é eu tenho que. Eu vou marcar aqui de cores iguais para você saber exatamente qual é a tradução. Pode ser também I have to, tá? Uma outra possibilidade. I have to. Mas eu acho que já depois de tantas lives que nós estamos fazendo aqui e a palavra I've got to aparecer tantas vezes nesse trechinho de frase, você já memorizou que isso também é eu tenho que. Run away. Run away é fugir. Aí na próxima frase ele vai dizer I've got to get away from the pain you drive. Aqui o ruim é que ele já emenda mais ou menos uma frase na outra, meio difícil de pausar certinho no final. Então ele diz de novo I've got to, eu tenho que. E ele enfatiza bem o to, né? I've got to get away. Get away é ir embora. Pode ser também escapar. From the pain you drive. Da dor que você dirige, né? Ou que você me conduz. Aqui a melhor tradução seria realmente escapar, né? Porque eu tenho que ir embora da dor? Não, eu tenho que escapar da dor. A tradução fica melhor, né? Vou colocar aqui. Eu tenho que escapar. Opa, cor de maiúsculo. Escapar. Aí na sequência ele vai dizer Into the heart of me. The love we share. All right? Então ele fala bem rapidinho, né? Into the heart of me. Dentro do meu coração, né? Para o meu coração. Poderia colocar dentro. Então aqui vamos mudar. Em vez de dirigir, fica melhor conduzir. Conduzir para o meu coração. Então no total a frase fica Que eu tenho que escapar da dor que você conduz Peraí, deixa eu arrumar aqui. Conduz Para o meu coração. Agora ficou melhor a tradução, né? O amor que compartilhamos. The love we share. Share é o verbo dividir, compartilhar. Aí ele vai seguir dizendo Seems to go nowhere And I've lost my life. Então ele diz Parece não ir a lugar nenhum. Esse seems é parece. Não ir To go nowhere Então este não Que está aqui Ele vem do Nowhere Então lugar nenhum Nowhere Não ir a lugar nenhum Parece não ir a lugar nenhum Em inglês a frase fica Parece ir a lugar nenhum Talvez essa seja a melhor tradução, né? Eu vou mudar aqui então Parece ir a lugar nenhum Nowhere Esse No é a palavra nenhum inteirinha ali Ok? Aí ele diz And I've lost my light Eu perdi minha luz Lost É o verbo perder no passado, né? No presente é luz No passado é lost Aí na sequência ele vai dizer For I toss and turn I can't sleep at night Alright? Lembrando, ó Tem Deixa eu ver os comentários aqui Parece Ever will to be sins Ah, você está aqui dizendo O parece sempre vai ser o verbo sins Não Pode ser outras coisas também Pode ser o look like Dependendo da frase, né? Tem outras possibilidades para parecer Deixa eu ver aqui se mais alguém Mandou algum comentário Lembrando, ó Temos poucas pessoas nessa live Do sábado de manhã Acho que o pessoal dorme À tarde Na sexta-feira à noite E acorda à tarde No sábado de manhã Então me ajuda A compartilhar essa live Compartilha ela com as pessoas Que você sabe Que precisam aprender inglês Dá o like na live Que assim você me ajuda A divulgar para mais pessoas também Alright? E escreve aqui Quem está chegando agora Coloca Hi Rafa Nos comentários Para eu saber Que você está aqui comigo O Robson falou I've got to learn Germany too Teacher Então, ó O Robson também precisa Aprender o alemão Então, ó Vamos por partes Aprende o inglês Compareça no evento Da semana que vem Começa a sua caminhada Aí depois você vai Para o alemão Hello everybody Hi teacher Eu já tinha visto Esse comentário O Robson falou I arrived Eu cheguei Maravilha Hi Rafa Falou A Ilda Fala Ilda Seja bem-vinda de volta Então vamos ouvir Essas duas frases aqui For I toss and turn I can sleep at night For I toss and turn I can sleep at night Aqui foi tudo bem rápido, né? For I toss and turn I can sleep at night Então ele diz Pois eu me reviro na cama Toss and turn Toss é literalmente Sabe quando você No futebol Antigamente tinha Ainda tem na verdade Na Copa do Mundo Quando o juiz joga A moeda pra cima Pra tirar a sorte Caro ou coroa Pra decidir Quem vai começar com a bola Quem vai escolher O lado do campo Então toss É quando você joga A moeda pro alto Na verdade toss É jogar Virar Qualquer coisa Aqui ele fala Toss and turn Pois eu me reviro Na cama Que ele não colocou A palavra cama Mas quando a gente Vê toss and turn A gente entende Que ele tá falando disso I can't sleep at night Eu não consigo dormir A noite E aí ele vai dizer Once I run to you Aí alguém faz a segunda voz I run Que é isso que tá Entre parênteses Now I run from you Vamos ouvir Essas duas aqui Pra mim já é Três e vinte e quatro Em Amsterdã Falou Joelson Fala Joelson Que legal Você tá morando aí Na Holanda Aqui a Letícia Falou Hi Rafa Fala Letícia E a Ilda também Eu já tinha respondido Vamos ouvir Ele diz Once I run from you Uma vez Que eu corri Para você Once Uma vez Uma vez Que eu corri I ran To you Pra você Aí ele repete Na segunda voz Ele repete De uma forma Não com uma articulação Muito boa Quase não dá pra reconhecer Que ele tá dizendo I run Ele faz meio sussurrado Meio gemido Now I run from you Agora eu vou correr De você Então olha o contraste Ele falou Uma vez eu corri Para você E agora eu vou correr De você Então agora ele vai Fugir dela Primeiro ele correu Para ela Agora ele vai fugir Dela O Robson tá dizendo Em Lisboa Já são duas e vinte e cinco Da tarde Olha só aqui A palavra que ele usou Pra mudar a frase To you É para você Ó Para Eu vou marcar só o to Na verdade Pra ficar mais Passo de você Entender E o from É de você Então aqui eu corri De você Então olha só uma palavrinha Aqui Já mudou completamente O sentido da frase E aí na sequência Ele vai dizer This tainted love You've given I give you all A boy could give you Vamos ouvir essas duas Vamos ouvir essas duas aqui Então ele diz This tainted love You've given Esse amor estragado Esse amor estragado Que você deu Tainted É a palavra estragado E aí ele diz I give you all A boy could give you Eu te dei tudo Que um garoto Poderia te dar Então olha só De novo um contraste Ele diz Que ela deu um amor estragado E ele Deu tudo Que ele poderia dar Ele como um garoto Aí na sequência Take my tears Pega as minhas lágrimas Pega as minhas lágrimas And that's not Not nearly all Isso nem é tudo Esse nearly all Seria esse Nem é tudo Nem é tudo Tem mais coisas É isso que ele quer dizer Aí ele diz And that's not nearly all E no final ele dá uma Gritadazinha Fazendo all Aí agora ele fica Repetindo o refrão Tainted love Oh, tainted love Aqui vai me dizendo O que vocês estão achando Dessa música Já conheciam? Estão gostando Da música Tainted love O Robson diz I am my wife And my son Watching you Everybody learning Ok, I am with Eu estou com A minha esposa E o meu filho Está todo mundo Assistindo E aprendendo É isso aí Robson Maravilha Traz a família toda Uma aulazinha rapidinha Num sábado de manhã Para aprender um pouco Mais de inglês Ajuda bastante Olha só Agora Porque vocês estão Dando like Compartindo na live Já subiu bastante O número Aquela hora que eu falei Tinha 10 pessoas assistindo Agora já tem 30 pessoas assistindo Esse é o nosso Número padrão De 30 a 50 Pessoas assistindo Agora sim Melhorou bastante Seguindo Aí ele vai dizer Now I know I've got to Run away Nós já tínhamos visto Essa frase Também uma partezinha Do refrão Ele diz Agora eu sei Now I know I've got to Run away Eu tenho que fugir E basicamente a letra da música É toda essa Ele está falando De um ex-relacionamento Ele está falando Que essa pessoa Tem um amor estragado E a música inteira Ele está falando Eu fiz tudo Eu dei tudo para você E você não deu nada Você deu um amor estragado E eu te dei tudo E aí ele diz Antes eu corria para você E agora eu fujo de você A letra da música É toda essa Então ele está dizendo De um relacionamento anterior Ou como o pessoal gosta De falar hoje em dia Um relacionamento tóxico Que ele dava tudo para a pessoa Não materialmente Ele dava tudo de si E a pessoa não dava nada E agora ele foge dela Aí ele vai dizer I've got to get away You don't really want Vamos ouvir três frases juntas aqui Porque uma é uma continuação da outra Então ele vai dizer I've got to get away You don't really want Any more from me Então ele diz Voltando aqui na primeira I've got to get away Que eu tenho que ir embora You don't really want Você realmente não quer Nada mais de mim Any more from me Right Aqui as frases são fáceis Basicamente elas traduzem ali Ao pé da letra Então tudo aqui é uma sequência Ele está falando Agora eu sei Que eu tenho que fugir Que eu tenho que ir embora Eu tenho que escapar Você realmente não quer Nada mais de mim Any more from me Está fazendo sentido a letra aí My son Lucas is smiling É is Is smiling after Hear your name in the live Depois de eu mencionar ele na live É isso aí Diz aí para mim Quantos anos tem o seu filho Lucas O meu filho também se chama Lucas Ele tem um ano e meio Eu tenho o Lucas e a Bianca De quase seis anos já Onde eu estava aqui nessa frase Então ele vai dizer To make things right You need Ah deixa eu só Vamos ver só essa aqui To make things right To make things right Para fazer as coisas certas To make things right Aí ele vai dizer aqui You need someone to hold you tight And you think love is to pray Vamos ouvir Estou vendo aqui a Sandra dizendo A internet aqui está uma ruindade Eita Sandra Mas se não der certo Depois você consegue assistir a gravação O Euclides falou Hi teacher Fala Euclides Lucas have eleven years old Você vai dizer Robson Lucas is Ele tem no inglês Vai ser Lucas is Lucas is eleven years old Can you send him hello Fala Lucas Hello In English for you Alright Que mais temos aqui De comentários A Sandra tinha mandado Um bom dia Spoiled Também é estragado Sim Pat Também pode ser Especialmente quando a gente está falando De comida Então ele Spoiled é a mesma coisa Que tainted Teve algum outro comentário aqui Não Por enquanto é isso 28 pessoas ao vivo Continuem dando like Quem está chegando agora Vai escrever no hello O Ninho Que estava aqui ontem Ele voltou e disse Preciso aprender inglês Moro nos Estados Unidos E não sei nada Então Ninho Você fez a sua inscrição ontem Faltam dois dias Para começar o nosso evento Eu quero lembrar vocês Que isso aqui é uma live De aquecimento Para o Atalhos do Inglês O evento que nós vamos fazer A partir de segunda-feira Eu vou mostrar para você O método capaz De fazer qualquer ser humano Falar inglês Em apenas um ano Não importa Se você está começando Do nível zero Ou se você já tentou Aprender inglês antes Ou se você tem Quarenta Cinquenta anos Ou mais Qualquer pessoa Pode aprender inglês Com o método natural Ele é a mesma forma Como crianças Aprendem o idioma Então você tem Essa habilidade De aprender idiomas Aí dentro de você Você tem ela Desde criança Ela só está adormecida Você precisa Despertar novamente Essa habilidade E é isso Que nós vamos aprender No nosso evento A partir de segunda-feira O evento vai ser de graça As aulas vão ser gravadas Você vai poder assistir Em qualquer momento do dia Então aperta Aperta não Digite a palavra Evento Aqui nos comentários Que eu vou enviar o link Para você fazer A sua inscrição gratuita E aí Daqui a um ano Nós estaremos Comemorando Que você estará Fluente em inglês Imagina só Você sendo capaz De falar com qualquer pessoa No planeta Terra Você vai poder assistir Filmes e séries Completamente em inglês Sem precisar mais De legenda Ou de dublagem Você vai poder ouvir As suas músicas favoritas E entender tudo Que você está ouvindo E cantando Você vai poder viajar Para os Estados Unidos Para a Inglaterra Para a Austrália Para qualquer lugar do mundo Ou até viver Fora do Brasil Como já é o caso Atualmente De muitos de vocês Eu sei que tem muitos De vocês morando No exterior E passando dificuldade Porque não fala o idioma Está deixando de ganhar dinheiro Está fazendo o trabalho Braçal pesado Porque não consegue Se comunicar no idioma Você vai poder também Ter melhores oportunidades Profissionais Você que está também No Brasil Tendo inglês fluente No seu currículo Você vai poder Morar em qualquer lugar Do planeta Terra Você que ainda está no Brasil Você vai poder Morar em qualquer lugar Do mundo E ser entendido E você vai poder também Ter uma melhor performance Na sua faculdade Porque você vai ter Inglês E vai poder ler Artigos Livros Que foram produzidos Fora do Brasil Essas são só Oito possibilidades Que eu contei Para você aqui Mas existe Muito mais coisas Que o inglês Pode te trazer Eu sempre gosto De lembrar Eu tenho uma aluna Que ela é casada Eu acho que é com um americano Eu não lembro se é um americano Um australiano agora E até recentemente Ela falou lá No nosso grupo do WhatsApp Que ela não consegue Ter uma conversa Mais complexa com ele Lógico Ela usa o Google Tradutor Ela escreve E mostra para ele Mas se ela Precisa conversar Falar Com o marido dela Que ela está casada Sei lá Há cinco anos já Ela não consegue Olha que coisa isso Já pensou nisso Você estar casado Com uma pessoa E não poder conversar Com essa pessoa É bom que não briga Não acontece briga Mas também vai ter Muitos lados negativos Então se esse é o seu caso Se você está precisando Do inglês Para qualquer um desses motivos Você precisa estar comigo A partir da semana que vem Então escreve evento Para receber o link gratuito E coloque o despertador No seu celular Se programe Para assistir as aulas Porque o evento Vai ser só Na semana que vem As aulas vão ser gravadas Mas no final do evento Eu vou apagar as aulas E você não vai conseguir Mais assistir Então tem data Para começar E para terminar o evento Se programe Para assistir as aulas Na semana que vem Senão você vai se arrepender Amargamente De não ter participado Alright Estou vendo aqui O Elcio Soares Falou Good morning Fala Elcio Temos aqui também A Shirley Falou Eu moro em Portugal Nunca estudei inglês E preciso muito aprender Então Shirley O seu lugar é comigo Na semana que vem Digita evento aí Para receber o convite Como que é o nome dela? Ozely É isso? A Ozely Falou Good day dear Fala Ozely Tudo bem? Seja bem-vinda Deixa eu ver se teve mais Algum comentário Não, por enquanto É só Então vamos Voltar Para a nossa música Agora eu não lembro Se eu já Ah, já toquei essa parte Então seguindo aqui Ah não, perdão Eu não dei o play ainda Eu acho Deixa eu ver Ah não, já dei Só não expliquei a frase Ele disse You need someone To hold you tight Você precisa de alguém Para te segurar Para te abraçar forte And you think Love is to pray E você acha Que amor é para rezar Essa frase não faz muito sentido Mas enfim Foi o que ele disse Aí ele vai dizer agora But I'm sorry I don't pray that way Once I run to you Ah, peraí Que ele vai entrar no refrão Então nós vamos ver Só essa frase aqui Para separar melhor Ele vai dizer But I'm sorry I don't pray that way I don't pray that way Tá vendo? I don't pray that way Eu não rezo desse jeito Ele fala aqui Você acha que amor É para rezar Mas desculpe Eu não rezo desse jeito Não entendi muito bem O que ele quis dizer nessa parte Mas enfim Tá aí Tá dito A Dudinha Falou Eu moro nos Estados Unidos Há dois anos E me sinto insegura Now I run from you Então nós já ouvimos ele dizer isso Você já sabe que é Uma vez eu corri para você Agora eu vou correr de você Então vamos ouvir essas duas aqui Aí agora ele segue dizendo Esse amor estragado que você me deu Eu te dei ou eu dou tudo que um garoto podia te dar Aí ele vai seguir falando Take my tears Pegue as minhas lágrimas And that's not nearly all Vamos ouvir essas quatro frases aqui Aí agora ele vai para o refrão Que ele vai ficar dizendo Tainted love Tainted love Don't touch me please Não me toque Por favor I cannot stand the way you tease Eu não suporto O jeito que você provoca Então olha só A princípio ele estava Querendo correr dela Agora ele já está regando Não me toque Eu não aguento Eu não aguento a tentação Ele estava todo decidido A fugir dela Agora já parece que não tanto Vamos ouvir essas quatro frases aqui Então tease é o verbo provocar Quando alguém está provocando Aqui no caso Uma provocação de flerte Quando alguém está provocando Alguém nesse sentido Amorosamente Aí ele diz I love you Though you hear me E depois Now I'm going to pack my things and go Vamos ouvir essas duas aqui Olha que engraçado No começo da música Ele parece Que super superou Esse amor que ele tinha No começo da música Parece que ele está Determinado em abandonar Essa pessoa Parecia até que ele já tinha abandonado E ele está dizendo Não Eu vou fugir de você Porque o seu amor é estragado Não sei o que Parecia que ele estava decidido Agora já mudou Primeiro ele fala Não me toque Eu não aguento a forma Que você me provoca E agora ele já está falando Que ama ela I love you Though you hear me so Embora você me machuque tanto E aí ele diz Now I'm going to pack my things and go Então olha só Ele ainda está no relacionamento No começo da música Parecia que ele tinha já superado Já tinha deixado para trás Mas não Ele ainda está nesse relacionamento Tanto é que ele está falando Eu vou fazer as minhas coisas Empacotar Pack E vou embora Então ele está morando com a pessoa Aí na sequência Ele vai voltar aqui para o finalzinho do refrão Dizendo Tainted love Amor estragado Tainted love Depois mais uma vez E mais uma vez E aí ele vai Olha só Olha que contraditório Agora ele mudou Agora ele está falando Me toque Tainted Touch me Touch me baby Agora ele quer Está querendo voltar com ela E depois Tainted love Touch me de novo E assim ele vai Até o final da música Tainted love Vamos ouvir Essas frases aqui Do nosso amigo contraditório Que ia abandonar a pessoa Agora não vai mais Então aqui ele fala As duas frases juntas Ele diz Touch me baby Tainted love Touch me baby Tainted love Ele fala as duas juntas Aí agora ele vai falar de novo Várias vezes aqui Tainted love Eu estou vendo o Mikael Falando ali Estou jogando bola Olha só O Mikael está lá No meio de uma pelada Com os amigos Jogando futebol Aí ele pegou a bola O amigo dele Foi lá para dar um carrinho nele E tomar a bola dele Ele falou Pera, 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 pera Precisei entrar na live aqui Dá um oi para o teacher Rafa Aí o pessoal está tudo lá Só esperando ele soltar a bola E ele ali Nos comentários Mandando hello dele Fala, Mikael Beleza Essa é inusitada Nunca tinha tido ninguém Assistindo a minha live Diretamente do futebol Agora eu senti A sua determinação De aprender O Robson falou Você tem que melhorar Então o Robson está dizendo aqui Que ano que vem ele quer ir para os Estados Unidos Com a família dele E aí ele precisa melhorar o inglês Para essa viagem Então você já está fazendo um grande passo Em estar aqui assistindo as lives comigo O seu segundo grande passo E assim Pode-se dizer que o passo realmente inicial Vai ser você estar comigo na semana que vem Nas nossas três aulas do evento Deixa eu ver aqui A frase da Dudinho já tinha lido Alguém mais disse alguma coisa nos comentários? Aqui o pessoal Francisco Freitas Mandou evento para receber o link E o Alex Rodrigues falou Hello Rafa Fala Alex Seja bem-vindo Quem está chegando agora Não esquece do meu like E coloca aí Hi Rafa Nos comentários Para eu saber que você está aí Vamos ouvir aqui As quatro últimas frases da música Ele repetindo Tainted love Que é amor estragado And this is it E é isso aí Essa é a música Tainted Love Da banda Soft Cell Alright Vocês já conheciam essa banda? Já conheciam essa música? O que acharam? Gostaram? This is the best Tem que ser the best The best English class of the internet Você está falando Robson Maravilha Robson Que bom que você está curtindo E encerramos mais uma live de aquecimento Para o Atalhos do Inglês É o evento que nós faremos na semana que vem Na segunda-feira, na quarta e na sexta-feira Serão três aulas em que eu te mostrarei O método capaz de fazer qualquer ser humano Falar inglês em apenas um ano E não importa se você está começando do nível zero Se você já tentou aprender inglês antes Ou se você tem 40 anos ou mais Com o método natural Qualquer ser humano pode aprender inglês em apenas um ano Para você descobrir esse método E descobrir o que você tem que fazer Para alcançar a fluência Você precisa estar comigo Nas aulas da semana que vem Nessas três aulas do evento Lembrando, o evento não será aqui no Instagram Se você ainda não se inscreveu Porque falou Não precisa fazer inscrição O Rafa está sempre ao vivo no Instagram Eu vou saber a hora que ele estiver ao vivo E vou lá assistir a aula Não vai ser assim Porque essa aula vai ser no meu site Só vai receber o link do site Para fazer inscrição Para fazer inscrição não Para assistir a aula Quem tiver inscrito no evento Então digite a palavra evento nos comentários Você vai receber o link de inscrição Vai fazer a sua inscrição Com o seu nome completo E o seu e-mail Depois você vai entrar na comunidade do WhatsApp Aí sim a sua inscrição vai estar confirmada É lá no WhatsApp Que eu vou mandar o link para você A partir de segunda-feira Para você assistir as aulas Beleza? Daqui a um ano Você estará comemorando A sua fluência no inglês Mas para que isso se concretize Seja realidade Você precisa estar comigo Na segunda-feira Beleza? Faltam dois dias Para o Atalhos do Inglês Essa noite Eu estarei de volta Para mais uma aula Às sete horas da noite Teremos a nossa próxima live Essa tarde não teremos Eu estarei num churrasco O Almincáio está lá Jogando futebol E nessa tarde Eu vou comer um churrasco Porque eu também sou filho de Deus Certo? Então À noite Às sete horas Estarei ao vivo Para mais uma aula de aquecimento Do nosso evento Quero agradecer a todos Que estiveram comigo aqui E mais uma vez Vejo vocês Às dezenove horas Para mais uma live de inglês Bye bye Have a good day Tenham um bom dia Um bom sábado Não esqueçam Das sete horas Estarem de volta Valeu E aí Tchau